E a TV Fevale realizou nesta semana uma promoção para o Dia dos Namorados. A nossa produção recebeu histórias e fotos de casais apaixonados e uma comissão avaliadora escolheu uma história para mostrar para você em homenagem ao Dia dos Namorados, comemorado hoje. E nós recebemos aqui na Fevale o casal Fernando e Rejane que participaram de uma entrevista para contar como foi o relacionamento e é o que você acompanha a partir de agora. A iniciativa de participar da promoção da TV Fevale foi dele. O analista de sistemas Fernando e a professora Rejane estão juntos há mais de dois anos. Moradores da capital na época, eles se conheceram em 2003 na Redenção durante a festa de aniversário de Porto Alegre. Eu achava que a irmã era a namorada, a gente ficou se olhando e no final ele veio conversar como era o aniversário de Porto Alegre, uma tia minha sempre falava de Baile da Redenção. Bom, foi o único momento que eu fui e a gente se conheceu e nunca mais eu retornei no Baile da Redenção. E aí a gente se falou e começou a namorar. E na época eu não tinha levado o celular, não, né? E eu dei o número do meu telefone de casa e ele gravou na memória e no outro dia ele me ligou, eu pensei, ah, esse cara nunca vai mais ligar, né? E no outro dia ele retornou a ligação e a gente se reencontrou na Redenção para tomar um chimarrão e conversar. Mas o romance durou menos de dois meses. Fernando conta que estava indeciso na época e voltou para uma antiga namorada. Mas em 2007 ele ainda pensava em Rejane e decidiu procurá-la nas redes sociais. Fui olhar no Orkut para ver como é que ela está. Está sozinha. Aí fui lá, convidou ela para sair. E aí eu acho que agora é ela que tem que falar um pouco mais sobre isso. Ai, pois é. E aí? Bom, a gente saiu e aí eu estava terminando um relacionamento. E eu pensei, bom, vamos ver, né? E daí ele veio com um papo lá, você é a mulher da minha vida, quero casar contigo. Eu pensei, bah, esse cara me deu um fórum em 2013, agora vem com esse papo. Bem capaz, deve ser um papo dele. Aí eu estava em outra fase, terminando o relacionamento. Era verão, estava indo para o carnaval em Santa Catarina. Eu disse, não, vou dar um tempo, não quero nada agora. E falei a verdade para ele. E ele ficou em cima, assim, insistindo. Ah, o que eu vou fazer agora, né? Ah, não, agora eu não estou afim de um relacionamento sério. E disse, não é a hora, não é o momento para isso. E ele, certamente, ficou chateado e não falou mais comigo, né? Depois de um fora, Fernando tocou a vida. Teve outros relacionamentos, assim como o Rejane. Mas ele não se cansou. Sabia que a história com o Rejane ainda não tinha acabado. E em 2010 eu encerrei, fiquei um tempo sozinho. E disse que em 2011 eu entro já no Facebook, né? O Orkut faleceu, né? E aí está lá ela. Vamos olhar como é que ela está. Vai que não... Na minha cabeça ela tinha casado, já estava com um filho, né? Porque passou tanto tempo, passou de 2007 para 2011. Tinha passado muito, era tempo suficiente para ela arranjar alguém, casar e ter filho e já estar com um filho grande. E não aconteceu isso. Que bom, né? Ela estava sozinha e a gente... Os dois com um escudo, né? Fomos nos encontrar na redenção de novo. Na redenção. Dessa vez de dia, porque a gente achou melhor ir de dia. Depois desse dia, o amor entre os dois falou mais alto. Eu pensei, bom, vamos só conversar e ver o que vai dar. E daí no fim a gente veio feriadão de Páscoa, a gente se encontrou no feriado. Eu convidei ele para vir, através de irmãs, porque aconteceu que eu vim a trabalho e acabou ele vindo também, né? E aí a gente resolveu ter um relacionamento mais sério dessa vez. Cartas na mesa. Falei, ó, chega, acabou, eu aprontei, tu aprontou, agora chega, né? Zero a zero. Tu acredita no projeto, né? E ela entendeu o que realmente era de verdade desde aquela época, né? E acredito que hoje a gente está no melhor momento de todos, porque a gente já fechamos dois anos juntos. Mas nos dias de hoje, como saber se o amor é verdadeiro? E se estamos com a pessoa certa? Ninguém melhor para responder do que o casal. Acho que cada dia a gente aprende um pouquinho e conhece a pessoa um pouco. Cada dia a gente vai aprendendo um com o outro e o amor vai crescendo, né? E quando a gente realmente chega em casa e a pessoa está ali, ou quando não está e sente falta, realmente, cada dia isso cresce mais dentro da gente. E quando a gente cria o objetivo de estar junto e dizer assim, ah, essa pessoa eu quero construir a minha vida para o resto dos meus dias, ter família, construir junto e é para valer, né? Quando tu passa por cima de tudo, quando tu realmente acha que é essa pessoa e tu não quer mais saber de ninguém, eu acho que isso é importante, né? Porque às vezes, ah, tu está com a pessoa e não está. Não, eu estou 100% com ela. Eu sei disso. E o casal Fernando e Rejane foram premiados com o Dia de Beleza no Santé Spa para curtir o romantismo do Dia dos Namorados. E o casal Fernando e Rejane foram premiados com o Dia dos Namorados.